Senhoras e senhores, eu gostaria aqui de esclarecer alguns fatos e atitudes. Em 2016, enquanto alguns políticos se acovardavam, se omitiam e tiravam proveito das desastrosas administrações dos canheiros de nosso município, eu aceitei ser candidato a prefeito com todas as dificuldades do mundo. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada, nem cobrei de ninguém, nem exigi de ninguém. Em 2020, mais uma vez, por não surgir um nome novo no nosso grupo, apesar de eu ter também buscado fora do grupo, um nome que realmente tivesse a nossa confiança e fosse candidato a prefeito de nossa cidade, não encontrando, eu resolvi mais uma vez colocar o meu nome como candidato a prefeito. Ainda com a ausência dos omissos, dos aproveitadores, dos covardes. E tivemos uma expressiva votação. Fomos praticamente vitoriosos na eleição, contando com apoio, nesse momento, do senador Rodrigo Cunha e do deputado Cabo Bebeto. Desgastamos ainda mais os canheiros. E assim, caminhamos, lealmente, deixando que a gestão tivesse toda oportunidade do mundo para mudar a município. Isso não aconteceu e, mais uma vez, agora em 2024, me vi na obrigação de representar, em agradecimento aos votos que tive, e na obrigação de representar essa oposição de resistência, essa oposição que tem história na oposição. E não alguns que surgiram, dizendo-se em oposição, mas que nunca fizeram parte da oposição. E nunca demonstraram também firmeza de propósito em representar as oposições municípios. Mais uma vez, resolvi apresentar o meu nome como pré-candidato a prefeito, defendendo aos eleitores que confiaram o seu voto no nosso nome na eleição passada e defendendo as ideias verdadeiras de mudança em nossa cidade.